Fala aí pessoal, beleza? Vamos abrir aqui trazendo mais um vídeo de The Sims 4 pra você. Começando mais um episódio aqui, episódio 7 né, da série de The Sims 4. Tamo aqui na casa da Nina, não, não é Nina Kalinita, não. Tamo aqui na casa. Não lembrem de quem que é daqui, quem que é? Foda-se. Vamos ver, eu não vi como é. Ah, é da Nina, da Catrina. Da Ni, da Cat, da Catrina. Da Cat, da Catrina. É da Nina Kalinita mesmo. Ela mesmo. Tá aqui ela. E beleza, eu nunca vi a casa dela, tá? Não espiei antes, vocês viram aí que terminou na última imagem também. Vocês viram a tela de loading. Será que se eu melhorar os gráficos, se eu colocar em ultra nesses gráficos fica mais realista. Tipo, o que que você vai fazer? Ah, é. Quem que é esse cara? Uh! Cara de bandido, vai. Bandido. Quem que é esse cara que é bandido, mas é. Olha lá, tava fundida aqui. Uou! Vou falar um oi, dar um oi pra ela, né? Elogio sincero, obviamente. Primeiramente, né? E aí, gata? Como você está? Ó, ela quer bater papo com a Indiana. Converse grupo agora. Bom, nem se vou fazer nada aqui, porque eu não sei se vai dar certo. Ó, vamos fazer uma apresentação paquerável àquela, à Katrina. Senta aí, mano. Vamos conversar de boas. E aí, vamos fazer o que? Skeems? Zabula, hã? Eu já vi esse traje dela, cara. Pergunta se ela é solteira. Bom, pelo visto, ela desmantem a forma aqui nessa casa. Será que deve ter alguma parada de musculação? Bom, pelo que eu acabei de lembrar, eles não têm sótão aqui, galera. Pois é. Quando eu tiver o meu PC bom, eu vou tentar ao máximo trazer vídeos deles. Desses três, tá, galera? Com todas as expansões. Uh-huh. Tá bom. Ah, vou-la-chaca-tee. Ah, agora eu consigo bajular. Que que eu consigo fazer com esse bajular? Ah, tá bom. Fedeu, não tem bajular? Ah, não tem bajular aqui, pô. Travessura, não. Travessura, não. Maldós, gritar com não. Engraçada. Não rir de novatos. Ah, ela é bem da hora. Ela tá bem legal comigo. Que que é isso aqui? Encontro desajeitado. Ai, ela não gosta de mim, cara. Qual que é o relacionamento aqui? Deixa eu fazer... Oh, elogio. Deixa eu fazer um elogio pra essa menina. Vamos convencer ela. Fazer uma piada aqui pra ela. Ah, ela é romântica. Todos parecem que são românticos aqui, cara. E this is very good. Ah, ela já tirou aquele mal que eu tava comigo. Nossa, eu vou trabalhar daqui a pouco, velho. Deixa eu falar tchau aqui pra ela. Não tem tchau? Tchau. Que eu vou trampar. Nossa, eu tô com fome, velho. Tomara que eles comprem alguma coisa lá pra mim não trampo. Deixa eu dar um bicho nessa aqui. Ah, não, eu não... Tá, tudo bem. Tô indo trampar, então. Ah, eu posso morar ali agora, galera. Ou não. Será que eu volto... Ah, tá. Eu volto pra minha casa quando eles saem. Tudo bem, tudo bem. Nossa casinha aqui nem parece que é casa de... Técnico dos escandais lá. Tá foda, galera. Ó, eles deram pra nós dinheiro lá pra... Eles deram dinheiro não. Eles deram dinheiro, obviamente. E pegaram o bagulho de fome, ó. Vou clicar aqui. Ele vai comer salada que já tá feita. Tá aí a salada? Bom, pensei que tava ali. Ah, a salada aqui, velho. Guarda essa merda. Eu deixei aí, velho. Não me lembro de ter deixado aí, mas tudo bem. Vamos lá dormir. Porque... Ah, daqui a três dias nosso emprego volta. Então tá tranquilo, tá suave. Comi mais um prato. Cês viram que fora da geladeira tava duas ou três horas. Agora tá dois dias, tá vendo, galera? Aumenta o número de horas pra dias quando você coloca na geladeira. Tipo, isso é muito, obviamente, muito bom. Eu tô com falta de higiene. Ele vai tomar um banho e pá. Eu falei pra ele tomar ducha. Ele queria tomar uma... Ele... A ação automática dele é tomar... Banho de banheiro, meu. Vou entrar aqui nos Esportes Incríveis pra gente terminar essa aspiração logo, tá? E eu vou fazendo isso até a gente terminar, galera. Cês nem vão perceber o corte. Não sei por que eu falo isso sempre, né, cara? Eu falo isso que vocês nem vão perceber o corte também sempre, eu acho. Eu lembro lá no The Sense 3 que eu... Uma das primeiras habilidades que eu pegava era que eu ficava sem logo, era a mecânica. Antes de eu ir morar em outra casa. Tipo assim que a gente tá. Só que essa casa aqui tá bem evoluída pra... Pra gente, né? Vou convidar ela pra entrar. Eu quero dar uma dica pra vocês pra ficar muito concentrado fácil aqui dentro da sua casa. Mas até lá... Vou... Vou participar aqui das paradas, né? Cara, que saudade do The Sense 3. Na boa. Eu gosto muito. Eu sempre preferi... The Sense 3 pra mim... Esses jogos, igual ele, e... Tipo, pra você evoluir, você precisa fazer umas paradas e tal. É um jogo de evoluir, tá ligado? Ele já foi Empire também. Essas coisas eu sempre gostei. Mas The Sense 3, eu tive a oportunidade de jogar ele com todas as expansões. Primeira vez que você joga, cara. Mas, tipo assim... Sem lag, sem nada travando, te impedindo, etc. Você praticamente não consegue desgrudar, velho. E a primeira vez que você joga é assim... A primeira vez que te marca, tá ligado? Bom, aí vai a dica. Se você tiver o traço do solitário, é bem mais fácil, né? Na sua casa, caso você... More só você e tal. Bom, é o seguinte. Você precisa estar aqui com essa parada de concentração. Aí você precisa fazer o móvel. Com o foco, com concentração, tá? Com esse buff ativo, você tem que fazer o móvel todo. Beleza, fez o móvel, vai dar mais dois. A gente tem seis, certo? Certo. Esqueci o que era depois, velho. Tá. Ah, sim. Aí você vem aqui, ver obra concentradora. Vem aqui. Web. Navegar na Simpad. Bem fácil, né? Uma hora, praticamente, você consegue essas paradas. Que as carismas. Abrir a rede social. Aí, já fiquei tudo completo, né? Vocês podem ver. Bem fácil mesmo, ficar muito concentrado com esses quadros aqui. Agora a gente fica até daqui três horas. Ou seja, dá pra fazer várias coisas. Três horas. Inclusive, ganhar um campeonato aqui. Vamos entrar de novo em um campeonato. Não é Blink Bom Bom King, pelo amor de Deus. Não é novato, profissional, esportes incríveis. Isso, garoto. Falta quanto? Vamos ver. Falta dois mil. Dois mil. É bem dois mil. Falta quatro mil. Galera, olha que bacana. A gente tá feliz. A gente tá feliz. Vai, mano. Vai sair o buff, véi. Vai logo. Ó, o velho ficou muito concentrado. Tipo, toda a habilidade feliz, o buff feliz, ele, quando você, você pode mesclar ele com qualquer outra, outro buff. Aí aqui no caso ficou três de concentração. Né? Aí ficou aqui dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Isso é muito bacana, cara. Gostei bastante. Uma das poucas coisas que eu gostei nesse The Sims, pra falar a verdade. Que de resto, olha, meu amigo. Mas é aquilo, né? Que eu tô acostumado com o querido e amado The Sims 3. Com All Expansions. Então, eu falei que eu ia cortar quando eu tivesse com dinheiro, né, cara? Mas, é, tudo bem. Já volto. Hoje eu tenho trabalho. Jubileu, hoje tem trabalho. Perdão, galera. Tô acostumado a falar eu, porque no The Sims 3 eu também já falava. Peraí, galera. Peraí de citar o The Sims 3 nesse vídeo, tá? Bom, hoje eu tenho trabalho. E como eu sou jogador campeão, nada melhor do que fazer um esporte incrível, né? Jogar esportes incríveis. E melhor ainda, além de dois disso, é você vencer o esporte incrível. Não só isso, concluir também a sua aspiração vencendo o esporte incrível na carreira de jogador campeão. Conseguimos, galera. Vencemos a primeira parte. A terceira parte da nossa aspiração. Agora falta a parte impossível. Isso é bem tenso, na verdade. Porque, digamos que é bem tenso, realmente. Consegui, né? Porque ele fala pra gente ganhar 200 mil simoleons. 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 Não, velho. O que você vai jogar? Você vai tomar banho, cara. Vai tomar banho. E isso é muito difícil, velho. Sério. Ah, parece que ele cobra... Parece que se jogar... Se fazer esses direitos autorais... Parece que direitos autorais ele também aceita. Tô animado. Vou fazer uma... Vou alongar primeiro. Por isso fazer abdominal. Vou fazer três séries de abdominais. Três séries de flexões. Fez uma... Fez duas... Ah, não quis fazer a terceira. Acho que não aguentou, né? Ah, ele perdeu a animação por causa dos quadros ali. Tudo bem. Tudo bem. Vai... Vai... Vai parar. Vamos. Isso, garoto. Isso. Agora estiliza. Isso. Você quer conversar bastante com alguém, né, cara? Cara, vai fazer uma escultura, vai. Fazer uma... Banquinho, não. Ah, vai. Fazer uma banheira. Galera, eu tive... Vocês podem ver a poça aqui. Eu tive que vir aqui usar a privada. Porque o Bexiga, não sei porquê... Ele tava abaixo, cara. Ele tava aqui. Ele não tava abaixo. Mas tava aqui, cara. Eu pensei que ele não ia ficar. Né? Porque eu pensei que ele fosse bloqueado. Praticamente. Como sempre foi. Mas não, velho. Eu vou colocar isso aqui. Que eu acho que vai ajudar um pouco. Eu vou colocar isso aqui também. Nossa, eu tô com fome, velho. Ah, lá eles dão comida. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ver essa obra. E vou examinar bonsai. Isso aí. Você ainda examina bonsai, galera. Demora um pouco, né? Mas eu... A gente ganha... A gente ganha... Feliz. Um feliz. Ô, Cat... Ô, Catrina. Ah, não. É a Nina. Cara, essas... Essas calientes são muito bonitas, velho. Olha isso. Olha. Eita. Parede. Sai parede. Eita, amanhã sumiu. Ah, não, tá aqui. Cara, elas são muito bonitas. Olha. Olha isso. O louco, mano. Cadê você? Cadê? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Olha isso, véi. Olha isso, véi. Nem parece que foi a Maxis que fez. Ali. Opa. Olha isso, cara. Mas por que que ela virou? E sumiu. Lol. Bom, vamo lá. Agora a gente tem que esperar Jubileu sair do trampo. Jubileu, como vocês podem ver, estava com fome, mas agora ele não está massa. Agora ele tá com sono, ele tá cansado. Jubileu, esvere cansado. Infelizmente, Jubileu está bem cansado. Jubileu, pode dormir. Vai dormir direto. Fica tranquilo. Bom, o que que eu vou fazer agora com o Jubileu? Jubileu tem uma... Uma revelação bombástica. Mas vocês só vão ficar sabendo no próximo vídeo. Ah, Jubileu gosta de fazer drama. Eu não gosto de fazer tanto drama, tá? Vocês sabem, pelos meus vídeos. Eu faço aí... Cheguei a fazer vídeo de quase uma hora e meia. Exatamente por causa disso, tá? Mas é isso. Espero que vocês me desculpem, primeiramente. E fiquem bem, galera. Próximo vídeo, então, eu já vou estar começando com a revelação bombástica. Valeu e falou! Júbileu vai sair do emprego? Júbileu não pode fazer isso. Júbileu irá fazer isso? Fiquem sabendo no próximo episódio de The Sims 4. Episódio 8 Jubileu is... Desempregado.